Aí pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e eu vou com vocês aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a maca peruana, isso mesmo, a maca peruana ela vem sendo utilizada por muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres. E nesse vídeo eu vou falar pra você quais são os benefícios da maca peruana. Nós conhecemos a maca peruana por ser um estimulante sexual, mas a maca peruana na verdade ela vai muito mais além do que um estimulante sexual, do que um afrodisíaco. E a gente vai ver nesse vídeo aqui alguns pontos muito interessantes da maca peruana. Começando aqui com vocês pela composição química da maca peruana. Esteróides, compostos fenólicos, flavonoides, taninos, glicosídeos, saponinas, aminas secundárias alifáticas, aminas terciárias alcalóide. Então você pode ver comigo aqui a composição química da maca peruana, que assim, digamos que pras pessoas que estudam sobre o assunto é algo interessante, mas pra você que simplesmente quer saber os benefícios, isso não é, digamos que tão relevante. O nome científico da maca peruana é Lipidium meianil, como você pode ver aqui, tá? A maca peruana é nativa da região andina do Peru, utilizada principalmente para o aumento da libido sexual, ou seja, afrodisíaco, energético, na fertilidade e na impotência sexual. Utilizada também para a perda da memória, atua no tratamento de anemia, nos problemas de menstruação, na tuberculose, na menopausa, além de síndrome da fadiga crônica. Então você viu que os benefícios vão além da atividade do libido, né? A anemia, tuberculose, questões relacionadas a períodos menstruais irregulares, vai aí também muito além daquilo que a gente já conhecia, utilizada também na síndrome da fadiga crônica, que é a pessoa que já não tem mais força, não tem mais vitalidade, não tem mais vontade própria de fazer as coisas do dia a dia, ela está sendo usada também para isso. E alguns atletas estão usando também a maca peruana, porque ela é um estimulante aí da testosterona. Recentemente os atletas estão encontrando na maca uma alternativa excelente para substituir os anabolizantes. Apresenta numerosas indicações como energético e restaurador físico e psicológico, melhora a memória e a concentração, fortalece o sistema imunológico, reduz os sintomas da TPM. Olha só, quantos são os benefícios que são atribuídos à maca peruana e que talvez você nem sabia. Então é muito interessante você começar a usar, você pode comprar o pó de maca peruana, até mesmo em alguns grandes supermercados e também casas onde vende verduras, que a gente chama aqui de sacolão. Como você pode ver nesse slide, a maca também é uma planta adaptógena. O que é uma planta adaptógena? Ela normaliza algumas situações do nosso corpo, faz aquela famosa homeostase, isso mesmo. Nesse caso aqui, é muito interessante nas questões ligadas ao estresse, principalmente geradas aí pelo nosso estresse do dia a dia, pelo que a gente vem fazendo no dia a dia, essa vida corrida que a gente tem. Nesse slide você pode ver que a maca, ela pode ser associada com outros estimulantes, como por exemplo, a pifáfia, que na verdade é o ginseng brasileiro, ou guaraná em pó, potencializando a ação. Para quem está com problemas de falta de energia, para as atividades do dia a dia, é muito interessante a associação com o ginseng brasileiro e também com o guaraná em pó. É claro, existem algumas outras ervas que também são muito interessantes, por exemplo, no caso do estresse do dia a dia e fadiga crônica, você pode usar, por exemplo, a ashwagandha, que é muito interessante e também é um adaptógeno. Nesse slide nós temos aqui o modo de usar. O modo de usar é simples, você compra o pó da maca peruana e você vai usar aí de 1 até 3 gramas duas vezes por dia. Existem algumas pessoas que usam até mais do que isso, mas isso aqui é o recomendado, geralmente você pega aí uma colher dessas de café e coloca ela cheia e você pode tomar isso com água, pode tomar isso no suco, pode tomar isso em qualquer líquido que você quiser. Pode usar aí duas vezes por dia uma colher dessas de café ou quem sabe até uma colher de sobremesa, você pode também usar. É claro, não deve exagerar na dose, mas você vai ver aí quais serão os resultados que você vai obter usando esse fitoterápico. A fitoterapia tem sido usada há milhares e milhares de anos. Não é de hoje que a fitoterapia se originou. Ou seja, antes da indústria farmacológica, só se usavam as plantas medicinais e os tratamentos naturais, como por exemplo a própria alimentação. Os nossos alimentos são os melhores para promover saúde. Hipócrates já dizia isso há milênios atrás, que o nosso alimento seja o nosso remédio, que o nosso remédio seja o nosso alimento. Mas hoje você pode obter conhecimentos que foram perdidos, que ficaram perdidos no tempo, fazendo um curso de naturopatia clínica avançado. Nesse curso, que tem uma duração de dois anos, 24 meses, você vai ter cerca de 1.800 horas aulas e você vai aprender fitoterapia, você vai aprender ozonioterapia, você vai aprender dietoterapia, você vai aprender sobre oligoelementos, como usar procedimentos naturais para resolver problemas de saúde e principalmente para você aprender como não ficar doente. Se alguém já está doente, se alguém já tem algum problema de saúde, você vai com certeza ajudar tremendamente essa pessoa, ou quem sabe até mesmo você, o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, os seus parentes. Mas na verdade, a melhor escolha é você aprender a não ficar doente. Isso é muito mais importante. Nesse curso, você vai aprender todas essas técnicas terapêuticas alternativas. Nesse curso, que é um curso online, você vai usar aí o seu tablet, seu smartphone, seu computador e as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir com o seu professor na sala de aula virtual e receber conhecimento específico em cada disciplina que você irá aprender nesse curso. e no final do curso, você vai ter um certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde como terapeuta naturopata. Nós temos no Brasil, no Cadastro Brasileiro das Ocupações, a profissão de naturopata. Você pode atender aí os seus clientes, pacientes, ensinando esse pessoal como usar todos os elementos naturais, todos os procedimentos naturais para obter uma saúde invejável. É isso mesmo. Você sabe que o sistema de saúde brasileiro está muito ruim e se você ficar confiando em outras pessoas para cuidar da sua saúde, isso com certeza não é uma boa ideia. Por isso, se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o seu curso de naturopatia clínica avançada o quanto antes e daqui a dois anos você já vai estar aí com o seu certificado de conclusão podendo aí colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é a profissão de naturopata. e aí e aí